Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força DJ W A base da família essa garota é doutrinada Vive sempre sorrindo é uma mulher muito educada Não precisa de ninguém pra te levar pra casa Não deve satisfação se chegar de madrugada Maravilhosa essa mina é uma guerreira Se for preciso trabalha a semana inteira Não tem preguiça do chão levanta poeira Vem se as dificuldades ultrapassar qualquer barreira Cansou de sofrer e leva a vida de solteira Cansou de sofrer e leva a vida de solteira Final de semana, ela se produz Muito confiante, tá cheia de luz Dança, dança, monta-se a pista Se o corpo balança Com a vida batida Dança, dança, contagia a pista Se o corpo balança Com a vida batida Oh 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 haven honesto Oh 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 quanto o veneno tu Então por temporado o jacó que é um Be nó um oler No me vejo Do dia го Oh 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 oh.. Liberta pra vielseètres Porque? Com a vida batida A base da família essa garota é doutrinada Vive sempre sorrindo é uma mulher muito educada Não precisa de ninguém pra te levar pra casa Não deve satisfação se chegar de madrugada Maravilhosa essa mina é uma guerreira Se for preciso trabalha a semana inteira Não tem preguiça do chão levanta poeira Vem se a dificuldade ultrapassa qualquer barreira Cansou de sofrer e leva a vida de solteira Cansou de sofrer e leva a vida de solteira Final de semana ela se produz Muito confiante, tá cheia de luz Dança, dança, contagia a pista Seu corpo balança com a vida batida Dança, dança, contagia a pista Seu corpo balança com a vida batida Dança, dança, contagia a pista Seu corpo balança Quando a vida vai tirou Dança, dança Vontade e apista Seu corpo balança Quando a vida vai tirou Que é da dor, que é da dor, que é da dor Seu corpo balança